Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? E vamos fazer o comentário, né? Mais um vídeo não, né? O comentário da Budyansk. Então eu joguei a Budyansk, eu gosto dessa linha de E3 e D4, ele trocou. É uma linha bastante complexa, né? Aqui, pessoal, eu cheguei a comentar, mas é de uma complexidade muito grande e eu ia gastar todo o meu tempo de 7 minutos e não poderia comentar depois, né? Esse lance aqui, ele é interessante, mas dá muita complicação, dá muita complicação. E aí vem lá, né? E vai defender, atacar e tentar enrolar aquela peça lá, né? Se tenta enrolar a peça, né? E acaba criando confusão, não sei se dá para recuperar, se não dá, né? Então eu achei por bem, né? Porque a ideia seria essa, ó. O golpe da alma, para vocês terem uma noção, né? Aqui, ó. Então aqui seria o golpe da alma. Por exemplo, trocou para trás, né? Joga, vem, se vier, leva o golpe da alma. Essa é a ideia só que eu estou falando, não é que ele vai jogar, né? Então quando eu vi o ataque lá também de F8 e G7, eu achei muito complexo e abandonei essa ideia, porque para mim, analisar isso, eu gastaria todo o meu tempo, né? Aí joguei natural e aqui também é gozado o seguinte, que eu pensei em jogar essa daqui, né? A dama que eu falei é essa, ó. Ele joga, eu jogo, ele vem aqui para mim não poder trocar, ó. Aí leva esse daqui, ó. Que é o golpe que eu ameacei no Lineu, naquela famosa partida contra o Lineu, né? Mas também resolvi partir para o mais posicional, né? Aí eu peguei e joguei o D2, né? Ele poderia fazer esse daqui. Aí eu troco. E se ele vem aqui para... Era só trocar aqui e a partida seguia normalmente, ó. Com o desenvolvimento das peças, né? E para surpresa minha, né? Ele resolveu complicar e eu troquei. Se ele troca aqui para trás, eu vou colocar o peão lá, com minhas peças todas desenvolvidas, né? E o HD8 dele com problema. Aí ele resolveu não fazer, veio. Eu troquei, né? Aqui tem uma jogada interessante. Vamos ver se eu me lembro. Deixa eu ver se eu me lembro qual que seria a jogada aqui. Ah, sim. Essa daqui. Essa daqui ele viria e eu venho lá, ó. Eu vindo lá, ele vem, ó. Aí eu venho. Quando ele der, eu tomo lá, ó. Ele toma aqui, opa. Ele toma para trás e eu jogo lá, olha. Isso que eu achei interessante. Agora a dama lá, é... É bem dizer... Indefensável, né? A única defesa que teria era essa e não seria muito bom, né? Então, veja. Se ele jogar para cá, eu avanço lá. E se ele jogar para cá, ele leva lá, ó. Então, só restaria para ele esse lance aqui, ó. E esse lance, ele não é bom. Porque eu ganho... Eu ganho tempo, né? Eu consigo ganhar o tempo. Ganhar o tempo aqui, olha. Eu jogo, né? E agora a situação dele já... Já está meia complexa. Porque ele não vai poder mais atacar lá, olha. Hã? Mas vamos voltar ao nível da partida. Que eu achei interessante essa linha. Aí ele pegou e jogou, né? Eu ataquei, ainda eu comentei. Que a única linha que eu tinha visto para ele era essa. A hora que eu atacasse, ele dava, ó. Né? Ele dava aqui. E eu posso até tomar para lá, inclusive, né? Tomar para cá. Ele toma duas. Eu dou duas por duas. E depois vem escorregando aqui. Com essa peça, né? Deixa eu até fazer aqui para vocês, ó. Mas foi uma linha que eu não analisei, né? Então, veja. Ele joga. Eu jogo lá, ó. Né? Aí ele avança. Então, o que que faz aqui? Olha, é esse daqui, ó. Dá o tempo aqui primeiro com esse. Fica uma complicação danada. E ele pode sacrificar aqui a qualquer momento. Por isso que eu não analisei. Tá certo? Aqui, provavelmente, se ele desce, né? Eu ia tomar para... Eu ia tomar para trás. Aliás, eu estou fazendo ao contrário, pessoal. É... Isso mesmo. Se ele dá, olha. Eu vou tomar para trás. Ele vai dar, né? Eu vou tomar. Ele vai tomar duas. Tanto faz de um lado ou de outro. Se ele tomar duas para cá, eu tomo. Ele toma e eu troco lá, ó. E estou bonito, né? No pedaço. E se atacar lá, ele defende, né? E aí fica um pouco inferior. Agora teria... E ele vai e daria toda uma confusão. Então, essas linhas, pessoal. Eu falo rapidamente para a gente não se perder tempo no... É... Vocês veem essas ideias, né? Essa ideia, eu tenho certeza que muita gente não conhece. De dar lá e deixar duas tomadas, né? Então, por isso que eu fiz questão. Então, quando ele fechou aqui, eu achei até muito criativo dele. Né? Porque veja. Eu vou dar aqui, ó. Eu vou jogar igual eu joguei. Só que quando ele deu aqui, depois que ele viu também. Ele não viu na hora. Eu tomei. E se ele dá as duas aqui agora... O que eu havia falado para vocês é isso, ó. Se eu faço o dama lá esperando as duas, na realidade teria as três, ó. Né? Então, é importante você ver isso. Então, quando ele tomava as duas, eu ia jogar aqui, ó. Veja a própria... Oh, meu Deus do céu. Eu errei de novo, ó. Aí, ataquei, veio, vendeu, tomei. Aí, ele deu, né? Tomou. Então, eu jogaria aqui. E veja, essa tomada aqui dele... Eu não posso matar a dama aqui, que a dama toma duas. Mas essa tomada dele... Lembra que eu falei na partida ao vivo? Essa tomada dele impede a... A própria peça dele impede a tomada e me permite matar. Quando eu vi que era isso, eu falei, bom, tá perdido. Né? Aí, com certeza, é fim triste de amor. Então, aqui ele optou por dar, né? Ele poderia ter dado aqui, né? E tomado as duas. Mas aqui, dificilmente, vai conseguir qualquer coisa. A hora que eu fizer a dama lá, ó. Né? Provavelmente, vai estar perdido. Né? Porque a dama dele não tem mobilidade, ó. Veja, a dama dele não tem a mobilidade. Joga aqui, eu jogo. Né? Então, já não tem a... Se jogar, eu já mato, ó. Dô, dô e dô. Né? Já não pode jogar. Já... Não pode jogar aqui. Já tem que voltar pra cá, ó. Né? E por aí vai, né? Então, por aí, é... Já começa. Aí, joga lá e acabou. Basicamente, não tem mais o que fazer. Né? E ficaria perdido. Aí, ele optou em jogar. Eu tomei. Ele tomou duas. Eu tomei. Ele veio. Eu vim. Joguei. Aí, eu resolvi ir lá. Que eu falei. Aí, já fica perdido, né? Dá uma, duas. E... Já vai coroar a dama. E é fim triste de amor. Então, eu gostei dessa partida, pessoal. Pela criatividade dele. Foi uma pena que a dama, no fim, acabasse morrendo, né? Mas foi muito bacana mesmo. Ok? Então, é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos. Né? E eu quero fazer aqui... Até tô esquecendo que eu fiz o agradecimento e o equipamento deu problema. Eu quero agradecer a todos vocês, né? Que atingimos a meta aí de 5 mil inscritos. Perfeito? Então, meu, muito obrigado a todos vocês, né? E falar pra vocês o seguinte. Que a partir de amanhã, é que eu começo efetivamente a faltar o trabalho na terça e na quinta. Pra poder preparar os vídeos. Então, não tá sendo gravado devido eu não estar tendo tempo pra preparar os vídeos. Então, já acertei com a empresa. Ela me pediu um prazo, né? Que eu continuasse dando consultoria ali pros aposentados. Então, eu vou dar consultoria segunda, quarta e sexta. E terça e quinta eu vou ficar por conta de fazer os vídeos, né? Então, eu acredito que a partir de agora, eu tendo dois dias pra poder produzir os vídeos, vai ficar bem mais fácil, né? E já vou voltar com os vídeos, provavelmente quarta-feira, com os vídeos do curso de damas, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.